É um cavalo diferente, ele nasceu para ser campeão. O ST Dash in Liu foi, sem dúvida nenhuma, um dos cavalos mais talentosos que eu tive a oportunidade de montar. O cavalo tem uma certa aptidão natural e em pouco tempo ele provou ser um craque. ST Dash in Liu é campeão do Congresso 2015.